Fala pessoal, eu sou o Jogador, não casual, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui de Spirit of Fire Cara, dessa vez pessoal a gente vai fazer bastante coisa aqui, devo adiantar algumas coisas pra vocês Eu fiz um pouco de coisas em off aqui, eu já vou mostrar pra vocês Na realidade aqui no barco nem tanto, eu... Na verdade eu plantei essas duas novas árvores E para isso cara, inclusive deixa eu regar uma delas aqui Tô esperando essa aqui dar alguns frutos Inclusive eu fiz outro pomar né, que era pra isso Nosso pomar antigo tá pra cá se eu não me engano Ah tá ali ó, maravilha Cara, porque eu dei uma pesquisadinha pra ver como é que a gente conseguia fio de seda e alguns itens que faltavam E parece que eu vou precisar de uma amoreira se eu não me engano Então eu acabei fazendo aquele pomar e pegando bastante minério, bastante coisa aí Pra gente ir dando upgrade, eu tô direto aqui no Albert porque a gente precisa falar com ele Eu vou conseguir nosso último upgrade pra construir uma... É as últimas máquinas aqui do navio Bem, enfim Vamos lá no Albert, enquanto está noite Outra coisa pra te dizer pessoal Aqui ó, naquele objetivo que a gente tinha de ajudar a Astrid a viver o melhor da vida É conforme passam os dias Pra vocês verem tá 5 barra 6 Foi provavelmente o tempo aí que eu passei fazendo coisas em off aí Dando uma... Na verdade o que eu fiz é só pegar minérios e esse tipo de coisa Pra não ficar fazendo os cortes aqui Então eu preferi fazer assim Mas é sucesso Bem, vamos lá então, vamos falar com o Albert Eu acredito que já temos as coisas pra dar um novo upgrade E vai ser sucesso, cara Amor que famo Fala Albert Bem, aqui ó, maravilha Era pó de sílica e lingote de zinco Lingote de zinco eu tive que pegar em uma das ilhas aí Como eu falei pra vocês E o pó de sílica é só você ir no triturador E colocar aqueles pó de cometa Aqueles pó de... Aquelas pedras diferentonas Que ele dá esse pó de sílica quando você tritura Então vamos já fazer aqui Aí tá no máximo, né cara O posto de projetos aqui Uma coisa que eu preciso também É fazer o limpa-névo Pra tá explorando aqueles lugares de névoa do mapa Que são praticamente os últimos lugares do jogo, cara Que daí não tem muita coisa mais que aquilo Que aí é só aumentar a velocidade do barco E o mapa vai tá todo habilitado Mas pra isso eu preciso do tecido de seda Que é inclusive o que eu falei da amoreida pra vocês Se eu não me engano é da amoreida que você consegue esse negócio Enfim Tem o chapa de vidro de cristal Que a gente já vai Dar uma olhada como é que funciona, cara Agora eu preciso ver como é que constrói as coisas Que eu acabei de habilitar no posto de projetos, né Que isso aqui eu não tenho ideia Tá maravilha, tá tudo habilitado Nós precisamos de uma ferraria, cara Pó de cometa, pó de sílica Beleza que o pó de cometa a gente consegue fácil O pó de sílica também Então é tudo tranquilo Eu acho que inclusive, pessoal Deixa eu ir lá O triturador Ele tá pra cá? É onde que eu coloquei o triturador, cara Meu Deus, eu esqueci Acho que é pra cá Não Meu Deus, cara Eu não sei o que eu fiz com o triturador Pra onde que eu coloquei o triturador, cara? Pelo amor de Deus, jogador Aqui é maravilhoso Nossa, é o primeiro Pelo amor de Deus Então a gente precisa do que? Pó de cometa? Cara, a gente tem bastante rocha de cometa Vai ser tranquilo Bem, beleza Eu já quebrei um pouco aqui Agora vamos dar uma olhadinha Se dá pra gente fazer já Construir Ferraria Maravilha Olha, nossa, o pó de sílica Tava bem certinho, cara 12 e 12 Então vamos fazer aqui a A A ferraria, né? Maravilha Vamos fazer então Vou colocar ela aqui em cima mesmo, cara Ela cabe nesse quentinho aqui Olha que da hora Ela cabe bem aqui Cara, tem essa cave aqui O paraíso da fermentação Eu não vou fazer por enquanto Depois da conversa o boi vai dormir Ah, esse comprovante de vaca Eu vi em algum lugar pra vender Pra falar a verdade, cara Tá, mas eu não vou comprar isso aqui por enquanto Só quando a gente precisar mais pra frente E a cave eu vou Tranquilo também Vou ficar por enquanto Cara, deixou Já tá amanhecendo o dia, né, cara? Nossa, a estela tá muito trabalhadora Tá, vamos entrar aqui Aqui, maravilha É aqui que a gente consegue, então Produzir as coisas, cara É, deixa eu ver o que a gente precisa na real Grandiosa Ah, tá aqui o... Por mais pedante que fosse de minha parte Posar como um grande especialista Posso lhe garantir que esta máquina que você construiu é perfeita Orgulhe-se do que fez, capitã Agora você pode criar materiais mais elaborados com maior facilidade A arte final pode avançar Existem, é claro, alguns detalhes técnicos Como eu disse Estou longe de ser um exímio ferreiro Tudo que posso dizer, capitã, é que muito provavelmente é tudo bastante simples Entendo que cada material tem suas propriedades específicas de aquecimento e modelagem como martelo Alguns exigirão pequenos e constantes golpes de martelo Outros Você terá que abater com força total Observar o quanto o seu martelo fica quente Se tornará uma habilidade crucial Mas chega de estar garelado Mãos à obra Vou observá-lo bem daqui A uma distância segura Que da hora, mano Cara, então a gente A gente precisa bastante desses negócios pra fazer o O Aprimorar a casinha do Bruce com o Mike ali Mas eu também preciso Ah, putz, cara Eu não gravo as coisas, mano Eu tenho problema de memória Eu preciso também pra conseguir limpar a névoa, cara Que é bem importante Vamos falar aqui com Com o Bruce novamente Tá, eu preciso de seda e chapa de vidro de cristal Chapa de vidro de cristal e tecido de seda Ok Vamos tentar fazer isso aqui, então A gente tem que conversar com o Stanley também, cara Se eu não me engano Aqui, ó Tá aquele aqui Vamos falar com ele Ok Eu Summer de Eu quero Summer de Ovo Você sabe Summer de Ovo O que? Você não sabe o que é? Como assim? É um É super popular e normal Todo mundo sempre tem guarda na cozinha Todo mundo adora Ah, sério Você está me enganando? Eu não gosto quando as pessoas me enganam Olha, eu ando sonhando com isso Preciso de Summer de Ovo Tá, mano Que que ele quer, mano? Que car... Que que é isso, cara? Tá, use a ferraria Ah, pessoal Uma outra coisa interessante, tá? Eu consegui carne de porco Carne de boi também Então a gente já consegue fazer a comida lá pra missão do Atu Que era um crustáceo E carne de boi Cadê? Carne de boi Maravilha Vamos deixar fazendo aqui já Tem que ficar esperto só pra não queimar, né, mano? E vamos lá na ferraria de volta Aqui eu vou fazer a parte do... Chapa de latão, de bronze Chapa de vidro de cristal Nossa, tem um monte, cara Mas a gente quer essa aqui Precisa de pó de sílica de volta Lingote de zico Eu tenho bastante lingote, cara Então vai dar pra fazer bastante esse negócio E eu não vi quantas que era, né? Parabéns, jogador Olha, nossa outra árvore cresceu E já temos aqui a fibra de seda Maravilha, cara Eu acho que tem que usar no tear, talvez, né? Vamos aproveitar pra fazer isso aqui já, então Fibra de seda Opa Tá, porque que tá assim Tá um outro aqui Vamos fazer o outro que tá aqui, cara Vamos agastar esses oito tecidos de linha aqui E já fazemos a fibra de seda também Que com ela, acredito que a gente... Cara, vai ser rápido A gente vai conseguir O negócio pra atravessar a névoa bem rápido O que é bom Que vai habilitar bastante coisa nova Pra gente explorar também Vamos fazer o tear aqui Nossa, isso é rápido, cara Meu Jesus Nenhum perfeito, cara Tá, conseguimos dez Fio de seda E com os fios de seda A gente consegue fazer o... Nossa, velho Nossa, mano É difícil Consegui um perfeito Maravilha Vai Vai Jesus Quatorze Faltou um pouquinho, cara Não tem problema É vinte, né? Se eu não me engano Era bom que a gente conseguisse logo Vamos aqui da ferraria Ai, droga Não, fiz errado Fiz errado Vamos lá no triturador, né? Vamos fazer o sílica de volta Vamos fazer uma quantidade De arrazoável de sílica também Se bem que eu acho que eu não tenho Muito... Nossa, pessoal Tá tudo com fome Eu acho que eu não tenho muito... Ah, tenho, cara Tenho o arrazoável até Mas com certeza Eu vou precisar Pra bastante coisa Então O quartzo É bom logo se despertar Pra pegar, né, cara? Aqui é o meu negocinho Vamos, vamos, vamos Mais um aqui Vai Acabou o nosso quartzo, cara Vai Maravilha Subi lá pra cima agora Isso é Ela quer comer, né? Tampinha Estou cansado Então, velho Não aguento Não aguento mais Não vou conseguir continuar Pode me fazer, por favor? Leve-me para lá, meu bem Leve-me para o fim Caramba, velho Que inesperado, cara Meu Deus Leve as... Nossa, velho Eu pensava que ela estava com fome Aí acabou aquela missão dos dias De ela viver os últimos dias Poxa, velho Nossa, cara Tá, a gente já vai fazer isso Vamos aqui na... Caramba Me pegou de surpresa Inclusive, acho que eu vou deixar indo lá Já deixa eu estar longe Acho que não é longe, não Vamos deixar indo lá, então, cara Para o portal eterno Nossa, a City já vai, mano É, ela não... Eu acho que ela não aguentou, né? Ficar sem o... Torça de maçã Ai, eu não gosto de fruta, mano Eu esqueci Ficar sem o Giovanni, meu Poxa, que pena Aff, cara Será que tá pronto já? Tá pronto, né? Vamos pegar aqui a tortinha, então Tortinha não, né? A... Surf and the turf Vamos cozinhar alguma coisa doce, mano Pô, menino ali Na verdade, não precisa ser doce, né? Ou precisa Nem eu sei mais, velho Tá, aqui o que acontece com o cachorro? Tá, vamos fazer isso aqui Que é sucesso Pro Stanley, né? Eu deixei algumas coisas fazendo no moinho também Aí meio que sempre vai Fazendo alguma coisinha ali também, cara É, vamos lá agora na... Calma aí, brother Você pode sair da minha frente? Você tá atrapalhando Colega, deve tá com fome Meu Deus, que demora Tá, ok, ok Vamos ver se esse aqui ele come Ah, cara, eu não lembro o que que... Meu Deus, eu não lembro O que que é feito com crustáceo O que que não é Esse aqui é feito Nossa, velho Eu não sei Cara chato, mano Ele come uns negócios muito específicos Tá, esse aqui acho que é... Ah, esse aqui ele gostou Tipo, eu gosto dele Mas ele é chatão pra comida, velho Ele só come os bagulho complexo E não pode ter nenhum tipo de crustáceo Aff, velho Deixa eu pular essa tempestade aqui Nossa, o querido Atul já não tá mais aqui, né? Vamos fazer vidro de cristal agora Tá, como é que funciona isso aqui, cara? Ah, tem um timezinho lá também Ah, o que que ele vai falar? Vamos ver Estou tendo visões de antigas refeições que eu fiz Ah, tá, ele quer comer Sereja Tá, vamos ver, vamos ver Tá, e agora? Ah, legal, legal, legal Nossa, mano Que trampo que vai dar isso aqui, cara? Meu Jesus, amor Vai dar um trampo Cara do céu Vou deixar fazendo aqui Isso aqui vai ser bem Vai dar Opa, deixa eu falar com o nosso querido ali, né? Fala, meu brother Nossa, eu não li o que ele falou Você deve ter percebido que o martelo fica quente demais às vezes Então é essencial parar e deixá-lo esfriar É um jogo de paciência, precisão e vigor Cada material se comporta de uma forma De uma forma, pode ter certeza Você já deve estar ansiosa para afogar novos materiais Não precisa desesperar, meu pequeno gafanhoto Afinal, pode construir o que eu tenho em mente Você precisará de uma ampla gama de materiais Ok 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 Beleza Cara, faz muito devagar isso aqui, mano Tá, vamos fazer o que é necessário, né, pessoal? Infelizmente Vamos lá conversar com a nossa querida Astrid Poxa, Astrid Ah, chegamos finalmente Estou me sentindo tão fraca Podemos ir agora? Vamos Mano, eu nem evoluí a casinha da Astrid, velho Nem deu tempo Ela foi antes, cara Que droga Tá Vamos então Nossa, pessoal Os três Os dois últimos episódios Foi de despedidas E esse também Caramba, cara Tá punk o negócio, hein A gente só tá com o Bruce, o Mike O Sturley E quem mais? Tá Acho que Acho que viver tanto tempo assim não é uma boa tampinha Ainda bem que nunca fui muito sábia Mas minha nossa, como estou velha E ser velha assim é decepcionante Você acaba ficando feia por fora E definhando por dentro E isso dói tanto Viver é sofrer É difícil O mundo é um lugar amaldiçoado Mesmo assim a gente encontra motivos pra continuar vivendo Tá Gustavo Era o outro que ia falar Sabe Eu não me arrependo de nada Não me arrependo da labuta Não me arrependo dos momentos difíceis Da dor Da tristeza E vi tanto disso Mas ainda assim Não me arrependo de nada do que fiz E como eu vivi minha vida Só lamento que o mundo não seja um lugar melhor Um lugar melhor pra eles Pra nós E com certeza pra você, meu bem Cara, tô falando, mano Que a Astrid e o Giovanni Tô achando que são pais dela Eu sinto como um imenso navio Cheio de cabines e salas empoeiradas São tantas Tantas lembranças Umas já foram esquecidas Mas outras Outras viverão pra sempre E você nos outros Em você, nos outros Ok Eu lembro dos rostos deles Tremendo de medo Eu lembro das casas deles Das festas que davam Lembro das músicas e do amor Lembro do toque deles Do calor Tudo está se esvaindo agora, tampinha Se apagando Sumindo atrás de uma névoa Poxa, cara Vamos lá então, né? Ah, mano Ela tá feliz, velho Eu acho Já acabou? Quase não vejo mais nada Você ainda está aqui comigo, não é? Estela, você está aí? Não se esqueça de mim, por favor Eu não me importo com mais ninguém Só com você, eu te peço Não se esqueça de mim Senão eu volto pra assombrar você Está chegando a hora Adeus, Estela Siga o seu coração E nunca deixe de sorrir Ó Essa musiquinha, cara Sacanagem Olha lá, olha lá Ai, ai Mais uma estrelinha Nos céus Que da hora Sempre é legal Ok Bem Já estamos em outro lugar aqui Chapeuzona Você arrumou Normalmente é branco Redondo e duro A gente come sempre no café da manhã Eu adoro comer uma torrada Cara, está queimando alguma coisa Ou não ainda Não, não está Mas, né? Tijela de cereal Ok Ah, vamos pegar a florzinha na casa dela Maravilha Cara, é agora Vamos ver o que a gente tem pra fazer É Traga um Para o carpinteiro Está lá em Oxenbuddy Bem, a gente pode fazer isso Deixa eu ver se nossas árvores Não deram mais linha de seda Ainda não, né? A outra ainda está crescendo Tá, maravilha Maravilha Então vamos fazer o seguinte Eu vou lá Indo pra Oxenbuddy E... Pera, vou dormir antes, né? E daí eu vou lá Quando chegar lá A gente retorna Bem, pessoal Estamos chegando aqui no Parque Emberton Que na verdade é aqui onde está O nosso carpinteiro, né, cara? Se eu me lembro bem É... Ele estava aqui, cara Não lá em Oxenford Que eu tinha falado, né? Oxenburn Na verdade, né, cara? Eu acho que ele está Naquele cantinho ali, ó É esse aqui, né? Meu Sir Vendetruff Já está pronto? Sim O quê? Sério? Beleza Melhor dia de todos Ah, digo sim Está satisfatório Agora Quanto a sua encomenda Tenho ideias muito boas Fantásticas mesmo Mas ainda não discutimos o valor Bem, isso é Terminantemente Inegociável Vou precisar de quatro Quatro mil Meu Deus, cara O cara precisa de meio milhão Quase de centelha Esse peso já é para Amigos Para um artista Como eu estaria Seria blasfêmia Pedir menos que isso É, aí Estaremos próximos outra vez Eu vou mostrar Para ela Que me viram muito bem sozinho E ela vai ver Que eu não sou Um preguiçoso Impestável E vai se apaixonar Por mim outra vez Nem acredito Que meu problema Está correndo tão bem A não ser que É Só mais uma coisa Que é vital É de vital importância Eu sigo a risca A regra de não misturar Negócios e romance Então Você de jeito nenhum É Então você não pode De jeito nenhum Comentar com minha namorada Em Oxenbody Sobre esse negócio Ouviu bem? De jeito nenhum Nenhum Hum Vai me pagar Só para lembrar Cobro 450 mil Centelhas Esse valor negociável Você está achando muito Eles não aceitariam Nada mais Menos que isso Quero dizer Eu não aceitaria Meu Deus, cara Nem ferrando Não diga nada Ah E se eu for lá em Oxenbody E falar com a companheira dele Cara, esse cara Que está de safadeza Pô, mano 450 mil Da onde isso, véi? Ah, sai fora Bem Vamos deixar por enquanto A missão quieta, cara Pessoal, eu vou lá no Albert agora Eu acho que já estamos quase Com tudo pronto Para conseguir Para conseguir É, evoluir Olha lá O negócio Para a gente explorar Essas partes de névoa Aqui, essas partes Mais brancas aqui Que tem névoa Então eu vou lá no Robert E a gente No Albert, no Robert E daí a gente Consegue desbloquear isso aí Bem, pessoal Já chegamos aqui então No Albert novamente E cara Eu espero que eu tenha Já feito tudo Eu fiz as chapas De vidro de cristal Ali na ferraria E também Consegui no TR Fazer os linhos ali Que veio da Da árvore, né Vamos ver agora Se é o suficiente E sim, cara Aí as flores de espírito Três continhos Ectoplasma Temos todos os itens Então vamos Dar aquele upgrade E agora, cara Só falta dois de velocidade Que não são tão Importantes assim Mas a gente Logicamente Vai conseguir com o tempo Também Estamos bem evoluídos Cara Pra próxima evolução Do navio Precisamos de 30 mil É tranquilo Pessoal, mas é o seguinte A gente vai explorar As áreas de névoa No próximo episódio Cara E vamos melhorar Também a casa Do Bruce e do Mike Se a gente conseguir Saber o que é Summer de ovo Do Stanley E ver o que a gente Vai fazer com essa grana Toda, né Cara Que o Que o carpinteiro Quer lá Vamos ver Meus amigos Muito obrigado Pra quem me acompanhou Até aqui Não se esqueça De curtir Comentar Se puder compartilhar Ajuda demais E se não tá inscrito Já se inscreva Aqui no canal Muito obrigado mesmo E até breve, pessoal